Bem gente, agora é a vez de Hanna Lohanna. Hanna, tá preparada pra enfrentar isso aqui? Ai mano, tô. Desde agora a minha família tá empurrando. Dentre as iguarias que você tá vendo aqui, qual da tua opinião que você tá torcendo pra não tirar de jeito nenhum? Qual é a pior? A rã? O testículo? A pizza? Ai que babalha do colégio, mas... Um cura. Ok. Vamos lá? Posso falar pra você? Atenção. Testículo de boi refogado ao molho pardo. Testículo de boi ao molho pardo, com sangue de galinha. Hanna. Valendo! Maninho ok. Tempo. A próxima bota que eu faço pra você agora é... Pizza de tripa. Valeu. Mas chega devagar, porque lá é pra ser estudante. A delícia. O maior é a tripa, e o que tá picadinho é o bucho. light das costas? Okay! Tempo esgotado, boa! Faltam duas. Mais duas iguarias pra rã, né? Agora é a vez dele. Mucura ao forno com lesmas ao ponto. Chefe. Produção, um, dois, três. Mucura ao forno com lesmas ao ponto. Valendo. Rã frita ao molho de cebolinha. Rã frita ao molho de cebolinha. Joga! Vamos pro sorteio agora, gente, com a Eduarda Werneck. É a nossa próxima bíblia que vai enfrentar o desafio dos pratos exóticos. Boa sorte, Eduarda. E a primeira é testículo de boi refogado ao molho pardo. Valendo. Dá-nos tudo. Guarda, meu amor, gente. Cérebro. 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 Cérebro de boi moído ao molho picante para a Eduarda Werneck, que está aqui na frente já. De boa sorte, Eduarda. Um, dois, três. Valendo. Ok, boa. E agora é a vez da pizza de tripa. Um, dois, três. Valendo. Um, dois, três. Chega Canja da Granja Um, dois, três, valendo Chega, vamos aplaudir Lembrando você que acompanha sempre o nosso programa Que é a candidata Britney Ela não está presente Eram sete competidores E a Britney Infelizmente foi desclassificada No regulamento, quando as meninas entraram no programa Elas assinaram um termo Que em caso de atraso Para a competição Quem não viesse Seria desclassificada Por esse motivo Infelizmente ela está fora Paula Hillary É a última, segundo sorteio E agora ela vai saborear Canja da Granja Um, dois, três Valendo, Paula Cuidado para me luir os hostes, tá? Calma Cuidado com os ossos 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 A canja É com a cabeça de frango Perdo frango Ok Próxima iguaria para a Paula Hillary é Testículo de boio ao molho pardo refogado Testículo de boio Valendo I sign a contract with the devil I tried For so very long I died To become immortal E assim ok Boa Paula, boa Próxima iguaria Terceira iguaria para a Paula Hillary é Pizza de tripa Boa sorte, Paula Valendo Tudo Pou 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Bucu é o forno com leijo, mas ao ponto. Pode valer. Ok, chega tempo. O Senaldo foi lá na invasão e disse, vocês votarem em mim, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou, eu dou. Tem uma reiva. Já tá na tua sacanagem, é sacanagem. Ele falou isso lá pra frente. O prefeito falou que dava pra você? Daria o terreno pra todos nós. O terreno. Tudo bem, galera? Agora é hora de eliminação aqui no Bibas. Você acompanhou em casa essa prova? Caramba, hein? Que deu água na boca aí, muita gente. E agora é hora de saber quem vai deixar a nossa competição. Quem fez em mais tempo tá fora. E as cinco que fizeram em menos tempo vão continuar na nossa competição. Já na reta final, dia 8 de junho, a gente vai saber quem vai levar uma moto Honda zero quilômetro na cor rosa de presente da Monaco Motor Center e do nosso programa. Boa sorte, meninas, a todas. Parabéns pra vocês. E vamos ao resultado. E a mais rápida, a mais veloz na competição hoje foi com dois minutos e quarenta e um, comendo as quatro iguarizos, os quatro pratos exóticos. Parabéns para Isabela Santorini, cara. Que legal. Parabéns, Isa. Legal. Com três minutos e cinco. Rana Lohana. Rana. Em segundo lugar, Rana. Nessa competição, viu? Dobradinha Isabela e Rana. Incrível, cara. Foram muito bem. Vamos saber agora, olha, quem foi que ficou com a medalha de bronze nesta competição. Ou seja, quem foi em terceiro lugar. Com quatro minutos e quarenta segundos, o terceiro lugar foi para Eduarda Vermecke. Parabéns, Eduarda. Vamos bem, hein? Nós temos aqui, Luciana Cupuaçu, que está na Berguinda. Nós temos Catarina Zeta Jones, que está na Berguinda. E temos também a Paula Hillary, que está na Berguinda. E o impressionante, gente, a diferença da Luciana Cupuaçu para a Paula foi de um segundo. Luciana Cupuaçu fez em cinco minutos e vinte segundos. Paula Hillary fez em cinco minutos e vinte e um segundos. Com cinco minutos e vinte e um segundos, Paula Hillary, Catarina Zeta Jones fez em seis minutos e quarenta e seis. Paula, você fica na Bíblas. Catarina, você infelizmente dá deuda a nossa convicção. Parabéns, Paula. Parabéns, Paula. Catarina, como é que foi para você participar do Paranóia através desse quadro que a gente lançou? Nossa, foi maravilhoso que a minha experiência é a única. Uma experiência que eu vou guardar para o resto da minha vida, porque eu conheci pessoas maravilhosas do meu grupo, quanto do grupo alheio, né? Pessoas que torceram por mim em todos os lugares, na rede, tipo assim, em rede, né? Inclusive o pessoal que ligava, dava aquele apoio. Quero agradecer muito a todo mundo que torceu por mim, o pessoal da UEP, o pessoal da minha família. Os DJs de aparelhagem, Gabiru, o DJ João Paulo. Inclusive o DJ também que me apoiou muito foi o DJ Birumix, do Estúdio BH, entendeu? Enfim, o que tal do Claudio, a minha mãe que está assistindo, torceu por mim até agora. Toda a minha família Lobato, o pessoal da 25 de junho, enfim, uma imensa galera que torceu por mim mesmo. Pô, que bom. No mínimo que vem a gente continua com o Bíblas e mais uma das meninas vai ser eliminada. Catarina, obrigado, querida. Obrigada. O sucesso da sua vida, do trabalho. Obrigada. Obrigada, galera. No mínimo que vem tem mais Bíblas. Valeu, turma. Obrigado, valeu. Valeu, turma. Valeu, turma. Valeu, turma.